E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas clives, certeiro Igual o clipe, compro denegativo Opa! E aí, véi! Beleza! Começou a conversa hoje Os caras são mó cuzão, né? Vocês estão rindo aí, seus trouxas É que o patife, o ratão tava fazendo Cantando Um doce, ratão, um doce, um doce Mano, o áudio do Dizzy pra variar, né? Ah, é que eu tô com ele aqui, ó Pronto, agora não tá mais, gente Caralho, patife, cuzão, deixou um carro tunado só porque o ratão não hackeou alguém ainda Eita, o ratão não tem carro tunado? Puta, ratão Não, é só no PC que ele usou hack, que ele não usou hack, não Puta, rato, como você é burro Porra, rato Caralho, rato, você é burro, né, rato? É por causa disso que o rato perde sempre, não é porque ele é ruim, não Você é burro, né, rato? Cara, tem uns caras que tem dificuldade, tá ligado? Você entende, quando o cara tem dificuldade, você tem paciência, agora quando o cara é burro Olha só, mano Olha lá, tem um outro cara de ladder atrás de vocês, você não tá abandonado Vai, rato, a meta é só não tomar NC, rato, fica tranquilo Ganhar é deixar pros profissionais, deixa pra galera que sabe jogar, rato É tão bom nos largar já correndo na direção de todo mundo, ó, rato se fudendo Maravilha, na moral, mano, é que ódio Tá com uma conta de barriga de tanto ódio aqui agora Porra, mano Rato, não fica bravo, rato Ah não, Drizzy, como você é trouxa, né, velho? Nossa, eu levantei o maluco, eu joguei ele muito alto Eu joguei o moleque muito alto Nossa, você é muito otário, Drizzy, meu Deus O que eu fiz? Ah, não, 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 carro burro Ah não, carro burro Caralho, meu carro ficou de lado no bagulho, mano O meu ficou pra cima no bagulho, velho Tá me tirando, velho Ô, velho, na moral, velho Vai lá, ratão, vai lá, ratão, tô vendo o ratão entrando no wallride, entrou no wallride, ratão Ah, os caras já tão no caminho Ah, os caras, os caras, filha do maquenga Os caras já tão no caminho, coisa de fusão O tirador de rola do caralho, acelera nesse caralho aí Ô, o Adder é mó bom, mano O Adder é mó bom nesse mapa, ratão, dá pra você ganhar, na moral Se eu tivesse de Adder agora, já tava em primeiro, já Eu tô esquenta primeiro Porque a roda do Adder, ela gruda na parede, tá ligado? Ai, que ódio, mano, calma É o ratão Oh, my Eu acho que temos um pote-fim primeiro, viu, senhores Só tem isso a dizer, só Na verdade, eu tô em terceiro, mas foda-se Vocês entenderam, chora Ah, velho, eu tô lá atrás Calma, rato Rato Rato, tá de Adder, rato Não dá pra perder de Adder nessa pista, fica tranquilo É, o Adder é o carro mais apelão do bagulho É o mais foda, é verdade Ô, rato, rato, você conhece o Bugatti Veyron? O carro? Eu tô ligado, é uma merda Aquilo era tão ruim Eu tenho um vídeo do cara jogando aquilo na praia Você jogando o quê? Um Bugatti Veyron na praia? Foi, ele desiste do carro, joga o carro fora, joga o carro no Rio Ele desiste do... Meu Deus Mas foi Só pra ganhar o dinheiro do seguro, mas eu tenho vídeo, mano Você tem o vídeo do cara jogando o Bugatti Veyron na água Tem, mano, procura depois na internet botando o seu vídeo Não, o Pati vai colocar no meio do vídeo aí pra tomar strike Vai, Pati, vamos ver se é corajoso Não, mano Vou, tô colocando agora aqui, ó Tá rolando agora aí, não tá, pessoal? Não É Mene? É Mene? Mene, Mene? O cara jogando um Bugatti lá do Rio É Mene? Mene dá strike também Aí aparece o Silvio Santos atrás jogando dinheiro pra cima Coloca o Chico Bioca aí pra você ver se eu não levo um strike aí no seu vídeo Olha, cheguei no rato Oi, aí, rato, tudo bem, rato? Como vai, rato? Rato, por que que você tá aqui? Ah, porque eu sou picão Pera, o rato tá em segundo na pista? O rato tá à tua frente, mas... Caralho! Caralho! O rato tava aqui chorando e ele tava em segundo? Que filha da puta! Não, o rato é cachorro, não dá pra confiar no rato não Na moral, não dá, esse carro é muito ruim, mano Ah, vai tomar no seu cu, rato, você tá em terceiro Olha o Drizzy aí sofrendo lá em... Décimo primeiro no bagulho Drizzy é lixo Drizzy tá em nono, velho O rato tá chorando, que cuzão Nossa, que cuzão esse rato Eu vou passar o rato ainda, fica vendo É uma rata zana mesmo, né? Uma rata gorda, imunda Para de me chamar de gordo Caralho, rato Eu tô assustado com a sujeira do rato Rato, rato Você tava em segundo, rato, até agora Me respeita, filha da puta Me cuspiu aqui pra fora da pista Ah, eu fui pra quinto nessa merda Olha que caceta Ô ratão, ratão Assim a comunicação fica meio difícil, né? Você tem que ser mais eloquente no bagulho Mais eloquente Tem que ser mais eloquente Rato, eloquenha, eloquenha, rato Rato, você era esse carro velho, rato, seu filho da puta? Ô, caralho, mano Ih, falou ratão, passei no ratão Caralho! Eu rodei o ratão e ainda passei ele no ar, mano Caralho, sou muito pica Cê é pica mesmo, hein? Cê é o bichão mesmo, é doido O carro é uma bosta Quanto zão tem isso aqui? Ah, já vai acabar, já Eu queria pisar mais no ratão O rato é muito ruim, velho O rato tava ganhando o bagulho Não, o rato, ele se esforça, mano O rato é muito teletom pra jogar GTA Nossa senhora Ô, rato, você controla o analógico com o seu polegar, né, velho? O R2, você pressiona com o dedo do me Não, eu pego com os dois O indicador e o polegar sol, que nem flipper O indicador O rato segura o analógico da esquerda Que nem um controle de Atari, tá ligado? É, tipo Como que é? Um manche O manche Opa, mano Ô, velho, sabe o que é pior assim, velho? Eu não quero cantar de gala e pá Porque sempre dá merda Mas eu acho que eu vou ganhar Eu acho que só de você falar isso Eu saí voando Pela lateral da parada ali Boa aí, fiado Boa, viado Boa, viado Calma não, incesto não Incesto não, Luzi Incesto não, filha da puta Incesto, incesto é bom Incesto é gostoso Incestinho, pá Game of Thrones Eu tô no All Ride No All Ride, rato Eu estou terminando Falta o 3, check-in Perdi o controle na última curva Não Não, não, o cara chegou Não, fodeu 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 O cara não passou Ai, que legal Não, o cara não passou Não Não Mano, é mentira Não, ficou o terceiro Caralho Caralho O Patife não chegou O Patife chegou em terceiro Viado Mano Mano Eu não acredito nisso Nossa, eu tô muito triste Nossa, rato Seu mandigueiro safado Foi eu não, véi Tá, não Luzi Incesto não Luzi Incesto não Volta aqui Filha da puta Me rodou Lixo Ah, eu não acredito Na última curva O cara me rodou também Me deixou incesto Nossa, mano Eu vou terminar muito triste O canal do Ratão e do Driz Estão na descrição Se você gostou E quer eles aqui de volta Taca o dedo no joinha Vai se fuder, caralho Vai tomar no cu